Ainda está muito confuso em termos de números, as informações estão chegando aos poucos porque a própria polícia da cidade de Winder, que fica a 50 quilômetros de Atlanta, a maior cidade da Geórgia, tinha dito que ia dar uma entrevista coletiva, mas a polícia só chegou na frente do microfone para dizer que não podia dar nenhuma informação, apenas que tinha uma pessoa presa, isso a gente já sabe há algumas horas, é uma escola gigantesca como a gente vê, 1.900 alunos, uma cidade bem pequenininha de 29 mil habitantes a 50 quilômetros de Atlanta, mas que reúne estudantes do ensino médio de várias cidades próximas. É muito comum isso acontecer aqui nos Estados Unidos, as cidades pequenas, subúrbio das cidades maiores, tem escolas de ensino fundamental, mas quando chega na hora da high school, do ensino médio, uma única escola no condado, reúne os alunos daquele condado todo e é provavelmente isso que acontece nessa escola, que é a escola de ensino médio do condado de Barrow, perto de Atlanta. Então, a gente viu essas cenas mais cedo, é o início do ano letivo, o dia do trabalho aqui nos Estados Unidos foi na segunda-feira, essa é a primeira semana de aulas nos Estados Unidos, então a gente vê que houve o chamado lockdown, quer dizer, a escola ficou fechada durante muitas horas, as crianças dentro das salas de aula e depois todas reunidas no ginásio, no campo ali de esportes da escola, para que a polícia pudesse entrar dentro do prédio e fazer aquela varredura para verificar se não tinha mais ninguém ali dentro armado e que pudesse representar ainda uma ameaça depois desses tiros logo nas primeiras horas da manhã, logo no início do horário da escola, assustando essas famílias. O chefe do Departamento de Justiça, o Merrick Garland, ele acabou de soltar uma nota dizendo que está devastado pelo sofrimento dessas famílias, que o Departamento de Justiça está à disposição para o que for necessário em termos de apoio a essas famílias. O presidente Joe Biden foi informado sobre o que estava acontecendo, mas a gente ainda acompanha para ter os números mais precisos. Por enquanto, esse número que cedeu, André, de quatro mortos e cerca de 30 feridos, são apenas apurações fontes da imprensa americana. Então, alguns veículos de imprensa dando esse número, mas o confirmado, confirmado até agora pela polícia, de fato, são dois mortos. E o FBI, que é a Polícia Federal aqui dos Estados Unidos, também está ajudando a polícia local para entender melhor o que aconteceu, as motivações do atirador e também saber, ter certeza de como ele conseguiu a arma, se ele tem algum cúmplice e todo o resto que é necessário daqui para frente.